Olá, você que acompanha o nosso programa em Uberaba, Minas Gerais, você que acompanha o nosso programa em todo o Brasil e também no exterior, você que gosta do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Este é o programa Medina Jazad e eu sou o jornalista Medina Jazad. Muito obrigado pela sua presença. Se você não fez uma visita ao nosso site, é hora de você fazer uma visita e comprar os nossos produtos em nosso site. É hora de você prestigiar os nossos colaboradores. Nosso site é o www.medinajazad.com. Em nosso site você encontra centenas de produtos, inclusive produtos à mostra grátis. O produto à mostra grátis, você só paga o frete e recebe o produto no conforto da sua casa em qualquer parte do Brasil. Eu disse bem, site Medina Jazad. Neste você pode confiar. É coisa nossa, é coisa boa. Vamos falar de Uberaba. Quando eu falo que Uberaba está fervendo de traficantes, você não quer acreditar. Mas essa que é a verdade. Quando eu falo também que eu gosto de ver traficante na horizontal, você fala que eu sou ruim. Na verdade, na verdade, este traficante é aquele traficante que vai viciar o seu filho. Aquele que já tem uma tendência para o mundo marginal, para o mundo do crime. É este traficante que nós falamos aqui que vai viciar o seu filho se ele ainda não é um viciado. Se ele não é ainda um viciado. Agora, se ele já é um viciado, evidentemente que é este traficante que vai vender o entorpecente para ele. Você gostaria que o traficante vendesse a droga para o seu filho? Então, por isso que eu digo que eu gosto do traficante na horizontal. Quando eu falo na horizontal, eu estou dizendo que eu gosto do traficante morto. Em Uberaba, próximo à rodoviária, um morador de rua. Ele acabou preso em flagrante com 22 pedras de craque. Com 22 pedras de craque, em um maço de cigarro. Disfarçadamente, ele estava ali portando as 22 pedras de craque dentro de um maço de cigarro para a polícia não desconfiar do tráfego. Abordado pela polícia militar, nas proximidades da rodoviária de Uberaba, ele disse Eu sou o traficante da área. Ele disse aos policiais Eu sou o traficante aqui da praça. Eu que vendo a droga aqui na praça. É uma praça próxima à rodoviária de Uberaba. E ele disse mais ainda aos policiais Eu não gosto de concorrente na minha área. Eu sou o traficante aqui da praça. Repito, praça essa nas proximidades da rodoviária de Uberaba. A polícia localizou as 22 pedras de craque em um maço de cigarro. Ele estava usando ali o maço de cigarro só pra disfarçar, para despistar a polícia militar. Mas a polícia militar, que não tem cara de otário, em Uberaba, a polícia militar, que não tem cara de bobo, disseram Ah, já sabemos aonde está o entorpecente. Tá aqui. Preso em flagrante, conduzido até a delegacia de polícia de Uberaba, para prestar as devidas esclarecimentos ao delegado de plantão. Evidentemente que logo, logo, este morador de rua já vai estar em liberdade comercializando e ganhando seu dinheirinho suado nas vendas dos entorpecentes pelas ruas de Uberaba. Quando eu digo adoro e quero ver Traficante morto. Porque o traficante, a lei o protege. A lei o coloca em liberdade. A lei o dá inúmeros benefícios ao traficante. E esse aí não vai ficar por menos. Logo, logo, já estará aí nas ruas de Uberaba comercializando o seu entorpecente e ganhando o seu dinheirinho tão suado como ele disse. Sou o traficante aqui da praça e não gosto de concorrente na minha área. Então, já que a lei o protege, vamos executá-los. Vamos colocá-los dentro de um caldeirão fervendo e derretê-los, estes traficantes. Olha, se você não fez ainda uma visita ao nosso site, é hora de você visitar o nosso site e prestigiar os nossos colaboradores. Em nosso site, você encontra centenas de produtos, inclusive produtos Amostra Grátis. O produto Amostra Grátis, você só paga o frete e recebe o produto na sua casa, no conforto da sua residência. Isto mesmo, você recebe o produto, é só fazer o pedido do produto Amostra Grátis. Você só vai pagar o frete e receber o produto no conforto da sua casa, através dos correios ou de uma transportadora. Eu disse, site Medina Jazad, www.medinajazad.com. Neste você pode confiar. É coisa nossa, é coisa boa. Ainda falando de Uberaba, tudo aconteceu? Tudo rolou na rua Nova Ponte, bairro Bom Retiro, em Uberaba. Rua Nova Ponte, bairro Bom Retiro, em Uberaba. Na porta da residência, estava ali um idoso, um senhor já de idade. Quando, de repente, dois homens chegaram no local, anunciaram o assalto ao idoso. Levaram para dentro da residência o idoso, e lá dentro estava a esposa do idoso. Eles tiveram uma tortura, tiveram a tortura dentro da residência. Os bandidos queriam joias e dinheiro. Conseguiram levar sobre a mira de um revólver calibre .38, R$ 200,00. Uma aliança e um cordão de ouro. Depois de muita tortura ao casal, os bandidos foram embora, levando do local. Simplesmente R$ 200,00. Uma aliança e um cordão de ouro. Agora eu pergunto para você que acompanha o nosso programa. Os bandidos desta natureza não têm que ser executados. Deveria ter uma lei nesse país, chamado Brasil, aonde bandido que mata para roubar ou crime seguido de morte, um latrocínio, tem que executar com a mesma moeda. Tem que ter uma lei nesse país para colocar esses vagabundos na forca, na ponta da corda, para ser executados, para ser eliminados. Lamentavelmente só torturaram, né? Foi só a tortura sobre a mira de um revólver calibre .38. Levaram R$ 200,00. Levaram uma aliança e um cordão de ouro do casal de idosos. Bandido não pode ter vez nesse país, gente. Tem que ser executado, tem que ser mortos. Tem que ser mortos esses delinquentes, esses marginais. Este é o programa Medina e eu sou o jornalista Medina Jazat. Obrigado você de Uberaba, Minas Gerais, que acompanha o nosso programa. Obrigado você de todo o Brasil e você do exterior também. Vamos até a cidade de Unaí. Exatamente. Onde um vagabundo, um estuprador, estuprou uma criança deficiente. Ela é autista. era autista. Este é bandido, este é marginal, este estuprador. Estuprou a criança de seis anos de idade. Uma garotinha de seis anos de idade. E levou o corpo da criança até o matagal, uma mata, e acabou jogando no rio preto. jogou o corpo da criança no rio preto. Isso tudo aconteceu em Unaí. Agora, o que é mais perverso ainda, o que é mais bárbaro, estrangulou a criança e jogou a criança já morta no rio preto. O porquê que ele jogou já morta? Porque a criança não teve morte por afogamento. A criança não teve morte por afogamento. A criança, a menina de seis anos, teve morte por estrangulamento. tudo aconteceu em Unaí agora no fim de semana. Agora, o que é mais assustador é que o próprio assassino, o próprio estuprador, já eu conto que é mais bárbaro ainda. Ele próprio fez a denúncia do desaparecimento da criança. Ele próprio. O próprio assassino, o próprio estuprador, fez a denúncia à polícia do desaparecimento da criança. Agora, vem aí o que é mais bárbaro ainda. Ele estuprou a própria mãe. Ele a estuprou a própria mãe dele. Ele é tão perverso que ele a estuprou a própria mãe dele. Agora, estuprando e matando a garotinha de seis anos de idade. Esse tem que ser colocado no paredão e executado. Dentro de um... Jogá-lo dentro de um caldeirão e derretê-lo. Esse estuprador perverso, ele estuprou a própria mãe dele. Agora, estuprou a criança a garotinha que é autista de seis anos de idade e... levou o corpo da garotinha até o Amata em Unaí e jogou no Rio Preto, onde o corpo de bombeiros o localizou o corpo no Rio Preto. Em Unaí. É bárbaro, não é? Caso que aconteceu este final de semana em Unaí. não está aí. Gente, este é o programa Medina Jazade. Eu sou jornalista Medina Jazade. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa. Você é de Uberaba, em Minas Gerais, e você é de todo o Brasil. Lembrando, gente, você que não fez ainda uma visita ao nosso site, ao site Medina Jazade, que é o www.medinajazade.com. Em nosso site você encontra centenas de produtos, inclusive produtos amostra grátis. Você fazendo o pedido do produto amostra grátis, você vai receber o produto na sua casa através dos correios ou de uma transportadora. É isto mesmo, através de uma transportadora, através dos correios, no conforto da sua casa em qualquer parte do Brasil. Eu disse, site Medina Jazade, www.medinajazade.com. Agora, lembrando você também que nós temos uma associação de doações de cadeira de rodas, né? Você que quer fazer a sua doação, é só entrar em contato através dos nossos telefones. Nós passamos para você aí você que gosta, você que é empresário e quer fazer a doação para a nossa associação de cadeira de rodas, os detalhes de como que você pode fazer aí a sua doação. Legal, hein? E, lembra-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim, pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazade, o homem, verdade. atitude, e não julgue o que você E aí o que você Não julgue o homem que você vê quando está Legenda Adriana Zanotto